É um momento mega especial, eu olhei invadir o estúdio, é isso mesmo, é agora diretora? É agora? Vamos, vamos, roda a vejinha, roda a vejinha, vai! Agora sim, vamos ao estúdio com Nayendra Amorim. Boa noite minha filha! Ah, lindona! Oi sim! Você tá bem? Boa noite, tô ótima, melhor agora com você, né? Que honra! Já disseram que você é bonita? Você sempre fala, Siqueira. Ah, eu acho ser linda, eu acho ser linda, eu acho ser linda. Obrigada, Sissi, obrigada. Me conta como é que tá o abordo, como é que tá o abordo. Tá bombando, Siqueira, e olha, você acredita que já faltam só 10 dias pra nossa grande final? Não é possível. Final do Super Abó 2023? Um dia desse eu entrei ao vivo aqui com você, com a Solange Almeida, você lembra, né? Lembro, sim. E já tá acabando, Siqueira. Como passa rápido, né? Muito, e sucesso total, graças a Deus. Graças a Deus. Mas devia demorar uns seis meses, né, a temporada, eu concordo comigo, né? Os seis meses, né? Até a gente morrer de fome. Sim. Vou pular do barco, né? Já vim nadando. Siqueira, você não faz ideia do trabalho que dá. Eu imagino, eu imagino. Diário de show na Amazônia, meu amigo, essa equipe da TV Acrítica, olha que orgulho trabalhar com essa galera. Porque a galera se multiplica. Não é à toa. Não é à toa o crescimento que a gente vem tendo, né, no Brasil. É verdade. Brasil afora, graças a Deus, louvado seja Jesus Cristo, glória a Deus. Sabe, sempre a gente vem tendo esse crescimento. É muito trabalho. Eu digo sempre. É verdade, Siqueira. É tanto trabalho que hoje de Siqueira, ué, dor de barriga. É? Ninguém não. Eu não ia dizer ninguém não, mas, né? Patrão. Tava com dor de barriga. Tô brincando, não. Suxa. Eu vou mentir, meu irmão, né? Eu digo a verdade. Ei, Siqueira. Oi. As nossas meninas, elas sempre perguntam por você, sabia? Sério? Quando eu vou lá no iate. E aí, quando é que a gente vai entrar ao vivo com Siqueira? O que é que elas querem com velho? Diga logo que eu sou casado. É, diga logo que eu sou casado. Calma. Vamos resolver essa parada? Vamos conversar com elas um pouquinho, Siqueira? Vamos, sim. Eu vou falar ao vivo com elas e eu vou fazer um suspense e aí você fala com elas. Combinado? Combinado. Combinado. Fechado. Vambora. Então, vamos lá. Vamos ao vivo lá pro iate. Isso. Olha, Siqueira, aí nós estamos no quarto da comandante e eu tô vendo aqui a... É a Gisela ou é a Pâmela? Ela tá se depurando, né? É a Gisela e a Yane. São duas participantes nossas. Agora eu vou falar com elas rapidinho. Nós temos hoje, Siqueira, nove meninas no barco. Muito bem. Nove moças. São nove meninas no barco, tá? Deixa eu falar com elas. Não, melhor, Siqueira. Bora fazer melhor? Hã? Fale com elas, vai. Deixa comigo. Abre o volume. Pronto, vai lá. É com você. Vou deixar você na bronca. Silêncio, silêncio. Ei! Ei! Não acredito não, véi. Ei! Tudo bem? Prazer em conversar com você, Siqueira Júnior. A Yane, tudo bem? Tudo! Uai, tá? Melhor impossível. Que bom. Pessoal, só de casa, entendam. Elas estão no iate, no meio do rio, sei lá onde. Por isso que esse delay, né? É gigante, tá? Apresente sua amiga, sua amiga. Apresente sua amiga. A Gisela. Tudo bem, Gisela? Bem, você? Na paz, minha filha. Graças a Deus. Estão se divertindo muito? Bom, a gente tenta se divertir, mas é mais briga do que diversão. Eu vou voltar pra Nayandra. Eu já já volto a falar com vocês, tá? Porque tem uma das meninas, eu não sei porquê, eu não sei. É uma delas que não gosta muito de você. Deixa eu voltar pra Nayandra. Corta o áudio pra ela não vir, até pra não criar. Longe de mim, criar uma discórdia. Longe de mim, não é? Não é? Bom, cortou o áudio delas? Cortou pra ela não tá ouvindo mais eu não, né? Ó. Ela tá me ouvindo. Então, enquanto eu cortar o áudio lá, a gente não fala. Nayandra. Oi. Me dá o nome de qualquer um aí, velho. Vai, Pâmela. Pâmela. Volta lá, volta lá. Abre o áudio, vai. Alô, câmbio? Cabine da capitã? Ai, Anny. Me conta esse babado. Olha, tem uma moça. Eu só vou dar a sua primeira letra, viu? Pâmela. Eita, olha a caçola. Ah, me conta uma novidade, que essa não é novidade, não. Pera aí. Olha isso. Eita! Isso é um programa de família, não é? Ei, por que a Pâmela não gosta de você? Pera um pouquinho, pera um pouquinho. Deixa consertar o áudio. Repete, por favor. Eu não te ouvi. Repete, por favor. Cadê aquele que fala chiclete? Ele saiu, tá em outra emissora. Eu quero saber por que a Pâmela não gosta de você. Eu também. Dá uma perguntadinha lá dela. Eu também queria saber. Cuidado! Ué, 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 ué. Mas vocês já entraram brigadas, foi no iate? Já entraram brigadas? Não? Eu não briguei com ninguém, Siqueira. Em momento algum, eu briguei com alguém. Tivemos algumas discórdias, mas foi por distorções de falas que eu falei. Eu disse umas coisas e distorceram, mas eu não tive briga com ninguém. Eu não sei o porquê que não gostam de mim. Eu sou um anjo. Do inferno. Eu vou chamar a Pâmela agora. Tira aqui, não deixa a Minuvi, não. Não deixa as meninas ouvirem, não. Eu quero falar com a Pâmela sozinha. Vamos lá. Porque toda história tem uma versão, duas e tem a verdadeira, não é? Vamos lá. Pâmela! 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 Siqueira, te amo! Também! Ai, apareceu. Tava cagando, né? Ai, a Transamazônica te ama! Porque fica feliz. O Pará te ama, o Pará te ama muito. Um beijo pra Belém do Pará, meu querido Pará. Um beijo, um beijo. Um beijo pra Belém. É do Sergipe. Olha, quem não te ama... Uruarai Santarém. Olha, por que a Ayane não gosta de você, hein? Ei. Ei! Aí é problema dela. Bom, eu queria... É sério, eu não quero... Assim, eu não gosto de fofoca. Eu sou, assim, eu sou de criança que eu sou assim. Eu não gosto. Eu não gosto, eu não gosto, né? É de mim. Eu não gosto, né? Apresente suas amigas aí, por favor. Apresente suas amigas bonitas. A dona do salão, aqui do abordo. Como é o nome dela? Essa aqui é a Laurinha, a futura apresentadora do teu programa. Laurinha! Laura. Vou apresentar teu programa. Laurinha, um beijo. Eu sou de Caju Sergipe. A Laurinha de Sergipe, é? Ela é de Sergipe. Que legal, um beijo pra você. E a Japa, a Japa, o nome da Japa? A Japa é uma... Jade. Jade, isso aqui é do Amazonas. Zona Leste, hein? Zona Leste! Zona Leste! Aê, tá ligado, doido! É, 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 nós! É nós, doida! Muito bem. Tá ligado, doida! Olha, mas por que a Pamela não gosta de vocês? É sério, eu tava... Eu tava ouvindo uma... A Yane, a Yane, a Yane, desculpa. A Yane, na hora que abriu o áudio lá da cabine, da capitã, né? A Yane, ela começou a dizer não sei o que, que achava que do jeito que tava aí, não dava, porque as condições climáticas, isso ia acabar criando um problema. Ia terminar em confusão, eu digo, ia terminar brincando, puxando, não vai dar certo. Depois a família se envolve, acaba misturando aqui a cabeça de quem tá assistindo, porque como será o final desse negócio? Ainda faltam 10 dias de programa. Então, é um riato, as pessoas estão assistindo a ouvir. Eu digo, será que vai dar algum problema que pode causar alguma coisa mais certa aqui por diante, ou vai parar por aqui? Tá vendo essa roupa aqui? Sim. É a que eu vou usar hoje pra boia. É... Então você acha que já tá fora, né? É que ela vai mandar hoje. Aí eu vou bem bonita. Você acha que já caiu fora? Sim, eu voltar da boia... Se eu voltar da boia que ela me mandar, é resto de queimbra pra todo lado. É! 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 Deixa eu voltar... Eu vou voltar lá pra saber se ela tá mais calma com você. Nós vamos pra outra suíte, né? Eu vou pedir pra... Olha, peça perdão a ela agora, vá. Não, calma, calma. Não, peraí. Antes que tu vai, peça um feliz aniversário pro meu marido Robert, que tá lá e o caraco. Robert, feliz aniversário. Olha, aproveite pra pedir... Peça perdão a ela, vá, agora. Peça perdão, vá. Pelo que você falou... Conta aí pra gente. Porque você falou um negócio que eu não vou nem repetir aqui, que eu não vou deixar a situação piorar. Mas você falou alguma coisa que não... Não, o único que eu falei é que ela é uma grande jogadora realmente e se eu voltar da boia, a gente vai se encarar a qualquer momento. Eita! Não foi isso que você falou, não. Não foi isso, não. Não, 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 não. Não foi. Não, vá, vá. Tá gravado. Chama a Natália e a Suzana. Vamos pra outra suíte. Natália e Suzana, vamos lá. Vamos, solta aí. Solta a bola. Natália era a melhor amiga da Pamela, ué? Era, 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 né? Vamos lá. Ei! Ei! Eita! Eita! Oi! Ei, pode botar pro seu lugar, viu? Vai, sai, sai você, vai, vai, sai, 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 você rapaz tipo, vai, sai, 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 é você mesmo, é, vai, sai, desapareça. Suzana, tudo bem, Suzana? Suzana, sorriso bonito, tudo em paz. Suzana, Natália, Natália. Ô, Natália, você era a melhor amiga da Pamela, né? O que foi que houve, hein? Por que ela não gosta de você? Ficou ela agora. Eu vou voltar porque o meu quarto é esse. Isso é uma menina fofoqueira do satanás. Oxê! Ela tá atrás da porta, sabia? Ei! Vá, saia, 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 saia! Saia! Olha, esse é o meu quarto! Saia! Esse é o meu quarto! Não é problema seu, vocês vão ter vontade. Vá, desapareça, vá! Tame! Vá, vá, vá! Alguém dá uma ordem lá? Alguém dá uma ordem lá pra sair? Rapaz, ela vai ficar. Manda um beijo pro meu pai. Manda um beijo pro meu pai, Aracaju, São Gipe. Fala, beijo pro pai da Laura. Beijo pro pai da Laura, agora desapareça. Você tá vendo que ela tava vendo? Pronto, desapareça. Que, menina... Era só isso que ela queria. 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 Fecha a porta. Quer apostar o que ela tá ouvindo ali atrás? Ela tá ouvindo a porta. Oi? O que ela tá ouvindo ali atrás? Fala, Márcia. Peraí que eu vou ver. Peraí que eu vou ver. Você, você era a melhor amiga da Pamela, não era? Por que ela tá falando tão mal de você? Que oposite! Eu ainda sou, só não tanto, mas... Você é amiga dela? Imagina se fosse inimiga, hein, minha gente? Por que? Olha, meu Deus, são amigas ainda. Deus me livre. Não, eu mesmo não confiaria, não. Mas a vida é assim, né? Tem gente que confia. Vocês estão se aprontando pra mais tarde, é? Estão se vestindo pra mais tarde, maquiando? É, a gente tá começando a maquiagem agora. Começando a maquiagem. Lá vem, Lá vem. Ela terminou o cabelo. Terminou o cabelo, colocando o manco. Essa moça entrou de novo. Se queira, esse é o meu quarto. Eu tô aqui primeiro, elas vieram depois. Mude de quarto, mude de quarto. Não é possível que ela vá atrás. Não é possível que ela vá atrás do outro quarto. Vai, outra suíte. Bora, perderam. Vocês perderam por causa dela. A culpa é dela, viu? Pronto, tchau. Eita, Jéssica e Clara. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Clara. Oi, boa noite, meu amor. Jéssica é de Fortaleza, é? É que tu já vai. A Clara é de Fortaleza. Ai, vai, solta teu veneno. E a Jéssica? Veneno eu? Eu me respeito, vai. A Jéssica é que é de Fortaleza. E a Clara é de onde? Quem é que é de preto ou de preto? Eu que sou de Fortaleza. Eu que sou de Fortaleza. E você? Eu, de preto. Certo, eu já vi. Ai, eu nasci no Pará e fui criar Amazonas. Você é do Pará e veio aqui para o Amazonas. Na Zona Leste, né? É. Ei, vocês duas, vocês duas, por que a Pâmela não gosta de vocês? Ai, eu acho que hoje ela gosta, porque ela mudou a opinião dela a meu respeito. Não foi isso que ela me falou a poucos instantes. Aqui ninguém se gosta, a verdade é essa. Olha, eu entrei ao vivo agora, ela não falou isso. Ela não falou isso. Meu Deus, ela ainda continua sendo. O Brasil tá vendo. Cascavel? Respeita a Cascavel. Eu faço não. Vamos, né? A tia Cobra é quieta. Ela não tem nada a ver com a briga de vocês. Enche logo a Cobra. Tinha um negócio aqui nos quartos. Nós somos os times da Surucucu e na época ela era o time das Cascavel, entendeu? Ei, a Jéssica chamou quem de Caninana? A Pâmela? Eu não acredito não, velho. Cascavel. Cascavel. E Caninana também, logo no início. Você chamou ela de Cascavel Caninana? É isso? É. Mas ela já sabe, relágio. Ela já sabe, ela sabe. Ela já sabe. Minha filha, deixa eu perguntar uma coisa. O que vocês fariam com um prêmio de 50 mil conto livre? Livrezinha assim. Eu faria ele virar 200, porque eu sou mente empreendedora. Olha, inteligente, tá vendo? Eu vou gastar uma parte no Réveillon. Olha, para ir a outra. Olha, olha o pensamento. E o que mais? E o restante? Claro, meu filho, eu estou linda. Investi tudo que eu tinha de entrar. Não, eu vou, óbvio, uma parte eu vou viajar e outra parte eu vou ajudar a minha mãe a reformar a casa. Vai sobrar muito, viu? Vai, vai, vai. Vai ficar rica. Duvido. Isso é promessa de quem não vai. Isso é para enganar Jesus. Eu vou ajudar a mamãe. Olha que conversa dá. Não, eu prometi isso. Eu prometi a ela que eu ia dar. Eu não vou dar tudo, óbvio, né? Mas eu vou dar uma parte. Lógico, eu já sabia. Olha, quantas tatuagens você tem? Eu tenho... Eu perdi a conta. Eu não ouvi, desculpa, a diretora falou. É porque eu sou cana tatuada. Oi? Peraí, só um minutinho. Você perdeu as contas. Quais as você pode mostrar? Vá, nesse horário. Cuidado, viu? Do braço. Sim. Aqui não pode, aqui não pode. Deu a peca. Menino. Aqui. Já perdiu a vergonha do tatuador faz tempo aí, viu? Tá bom, minha filha. Tá bom, tá bom, viu? É, é. Inclusive. Tá bom, minha filha, tá bom. Tá bom, viu? É, tá bom, tá bom. Um crush para a Clara. A gente tá em busca, viu? Ah, ela quer um quadro, um crush para a Clara. Tá ótimo, um beijo. Viu o sucesso para ela? Acho que ela quer um anauá. Vamos voltar para a Nayanda Morinha, apresentadora. Nayanda, pelo amor de Deus, Nayanda. Nayanda. Rapaz. São tudo, né, Siqueira? Tudo e mais um pouco, Nayanda. São tudo pra frente, minhas meninas. Mas é doido, tá demais. Ué, essa é a pedida, viu? A do Ceará é a pedida, viu? Ô, Siqueira, é a Clara. A do Ceará é a pedida, viu? Não, que isso. Tem juízo, não. Tem juízo, não. Tem não, perante a Jesus. Não, e deixa eu te falar. Tu jogaste lá uma sementinha do mal, isso vai repercutir daqui a pouco na formação de boia. Porque a Iane já estava ali com a Pamela na cabeça. Depois dessa... Longe de minha discórdia. Tu não gosta não, né? Não gosto. Não. Fofoca e discórdia nunca foi... Não, fofoquinha. Meu forte, graças a Deus. Nayanda, que horas começa o Abordo ao vivo? Nove da noite, Siqueira. Hoje tem formação de boia. Voto da nossa comandante, Aiane. Voto do Iate. Nossa, vai ser demais. Vinte e uma horas horário de Manaus, né? Nove horas ao vivo, horário Manaus. Atenção, Brasil. Vinte e duas horas, Brasil. Vinte e duas horas, Brasil. A Bordo. O reality. Com ela. Nayanda Morim. E hoje tem a boia. O que é a boia? É quem sai do barco, quem sai do Iate. Elas vão ser submetidas ao voto do público. O público vai escolher quem deve permanecer na disputa pelo prêmio de 50 mil, Siqueira. Olha só. E elas estão se matando lá dentro pelo prêmio. Detalhe, você que ainda não recebe, ainda não recebe o sinal nosso na capital, na sua capital, na sua cidade, no mundo inteiro, através do canal do YouTube, coloca pra mim aqui o YouTube, o sinal tá aberto pra YouTube, Nayanda, tá aberto? Ah, tá, geral, geral. Sinal livre, a TV é crítica, é oficial. Ó, aberto, sinal, imagens liberadas, totalmente liberadas, você vai ver o que ele não pode ver. Acredite, você vai ver o que a televisão não pode mostrar. E essa, vai ter uma bebidazinha hoje, vai ter uma bebidazinha? Não, 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 Deus o livre, não, melhor cortar. Mas dia de sábado tem festa, dia de sábado tem festa, aí a gente mostra as meninas ao vivo, aí você já viu, né? Aí você vai ver o sataná e preto, olha, todos, mas deixa pra lá. Nayanda Borim. Oi, Siqueira. Linda, maravilhosa. Obrigada, Siqueira. Obrigado, viu? Um ar, beijo. Vou deixar eu entrar e abusar do seu programa. Imagina, você é de casa, que é isso? Vamos fazer de novo amanhã que eu vou... Bora, de novo amanhã, tá combinado, tá? Beijo, Deus te abençoe. Beijo, amém. Tchau. Rapaz, a menina é só perreada do juízo. Tô brincando não, viu? Essa do Ceará, a moça do Ceará. É fofoqueiro. Ei, fofoqueiro. Ela... Tu vai ver, não vai? Ver, vai dar. Mais tarde, às 21 horas. Horário de Manaus, 22 horas de Brasília. Abordo, o Reality, aqui na TV Acrítica. Um programa exclusivo nosso. O Reality exclusivo nosso. Olá, humanos. Quer ficar por dentro das notícias e de conteúdos exclusivos que a TV Acrítica produz? É aqui na TV Acrítica no YouTube. Yes! Sim, 24 horas no ar. Ao seu inteiro dispor. Vamos lá?